Boa tarde a todos, são 14 horas e 8 minutos, nós vamos começar mais uma reunião da SEI, da BBC, queria convocar os senhores vereadores para que compareçam, para a gente iniciar mais uma reunião desta comissão. O vereador João Carlos Carvalho, o vereador Bulgalu, por gentileza, comparecer aqui na sala de sessões. Eu vou abrir, aí a gente... Às 14 horas e 9 minutos, do dia 11 de junho de 2018, no auditório do vereador José Dantala Bado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, com a presença dos vereadores Sidney Guedes, Rita Leme, Cláudio Moreno, já na casa também o vereador João Carlos Carvalho, e, por enquanto, a ausência do vereador Antônio Bugalu, está na casa também o vereador Antônio Bugalu, já está na casa, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento 68-2018, para averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244-2013, resultantes das respectivas chamadas públicas, números 5 e 6-2013. Nós convidamos, fizemos a intimação, aliás, agora presencialmente, do senhor Jerônimo Martins de Souza, diretor-presidente da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a BBC, para que seja ouvido. Antes da gente fazer assinatura do termo do compromisso, o senhor Jerônimo tem uma informação a nos trazer, é isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou trazendo os atestados aqui, porque eu tive, semanas anteriores, eu não pude estar presente. E, infelizmente, quando eu voltei dos meus compromissos, eu acabei tendo um quadro de penamonia. E, para não postergar mais a minha vinda, eu estou aqui, então eu peço a vossa excelência que seja direto para a gente não ter, porque eu não estou com a saúde perfeita e para poder dar um depoimento de 100%. Mas, estou aqui, porque eu não quero que também atrase o trabalho de vocês, que já foi prorrogado até o dia 25, me parece. Então, eu fiz questão de, mesmo doente, estar aqui presente, porque eu não tenho nada que fugir de vocês. Diretor, pode passar para... Eu vou solicitar aos presentes que a sessão já está aberta, só os vereadores da comissão podem dirigir a palavra ao depoente. Por favor, para que a gente possa fazer o trabalho da forma correta. De praxe, Sr. Gerardo, a gente sempre lê um termo de compromisso para o depoente assinar. Nós vamos passar esse termo de compromisso. Em seguida, eu assino e o senhor também assina, ok? Ok. Marcelo, por gentileza, os documentos dele, pode juntar os papéis, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Bom, no caso do senhor, é termo de interrogatório aos 11 dias do mês de junho do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situada na Praça Aposabxedi 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento 68-2018 e para averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244-2013, resultantes das respectivas chamadas públicas números 5 e 6-2013, na presença do presidente da referida comissão, vereador Cláudio Moreno, e dos vereadores Sidney Guedes, relatou Antônio Bugalu, João Carlos Carvalho e Rita Leme, membros, compareceu para prestar depoimento na qualidade de investigado o senhor Jerônimo Martins de Souza, RG 9558.280, SSP barra SP, com 56 anos de idade, viúvo, residente na rua Clemente Bonifácio 175, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, de profissão economista, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Penal, científico investigado do seu direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. do que, para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pelo investigado. Por favor. Obrigado. 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 Registo também a presença do vereador Mufito Dorré aqui, acompanhando os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito. Bom, eu comunico, senhor Jerônimo, que o seu depoimento será degravado por esta Comissão Especial de Inquérito e irá constar dos autos. O espaço está aberto para perguntas dos senhores vereadores ao investigado. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoas que nos acompanham via internet. Boa tarde, senhor Jerônimo. Boa tarde, doutor. Já esteve conosco aqui, não há outra oportunidade. Senhor Jerônimo, o senhor dizendo para nós sermos diretos, então vamos ser bem diretos. O grande questionamento que nós fazemos, de uma cobrança de serviços não realizados, ou até mesmo realizados. Nós tivemos aí serviços prestados por vocês que não constavam no contrato. Leva leite, leva e traz. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Foi feita uma cobrança de valores. Esses serviços foram realizados? Foram realizados. O que eu posso dizer sobre isso? Porque quando a gente faz a gestão de saúde, a gente faz ela por penitude. Então, nós olhamos bem para o lado do município e da área de saúde. Então, há um pedido do governo, até mesmo do secretário, em que está faltando algum tipo de procedimento que não conste em contrato. Nós, pelo nosso lado, saúde, eu não posso deixar de cumpri-lo. Porque o senhor, só pode ver o seguinte, vocês me desculpem, minha fala está me amando, que eu estou com dificuldade de respirar. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Por quê? Se falta um tipo de medicamento ou um instrumento que possa vir a dar óbito a uma pessoa, nós primamos pela vida. Então, a vida em primeiro lugar. Eu até assisti a alguns depoimentos onde a nossa diretora operacional respondeu para a dona Rita Lemes, a vereadora dona Rita Lemes, no caso de um, não é transformador, é um gerador que tivemos de mantê-lo, que não estava no nosso contrato também, não era obrigação nossa. Por quê? Se cai uma energia e eu tenho dois ou três entubados, até a remoção desses entubados, pode acontecer sequelas. Até o óbito. Eu, Jerônimo, particularmente, eu tenho um pavor a isso. Porque o mau atendimento e a vida de uma pessoa é uma coisa assim que não tem preço misturável. Eu vou lhe dar um exemplo. Há cinco anos eu perdi minha esposa com HN1. E foi um erro médico, porque nem sequer o médico olhou para ela direitinho. Eu peguei ela, vim na UPA, na nossa UPA de Itatipa, e saiu até, fui publicado no jornal, que foi o primeiro óbito de HN1 na região. A Rosana Cavalara Martins Souza. Então, por pouco, eu salvava ela. Entendeu? Ela chegou aqui, já foi entubada tudo e foi levada. Então, na minha cabeça, primeiro, os munícipes. Entendeu? E a gente vê como você tem uma relação com o governo, você está fazendo um bem à população. E, no momento que eu prestei o serviço, o serviço está prestado. O Tribunal de Contas estão recebendo as nossas notas, o que foi prestado. Então, eu fiquei, na primeira impressão, é fazer o que eu achava melhor, que era prestar o serviço. O senhor... Pois não. Não é mesmo, Nico, eu queria fazer um complemento dessa sua pergunta pelo seguinte. Um dos principais motivos dessa comissão, senhor Jerônimo, a gente está querendo descobrir se realmente a prefeitura fez a parte dela, se realmente fiscalizou. Porque, na verdade, a OS apenas vai executar um contrato. Exatamente. O gestor da saúde é o prefeito. Ele que vai gerir a saúde. Então, essa preocupação aí com as pessoas, se vai ter ou não essa estrutura de atendimento, tem que ser do gestor. E uma das coisas que a gente quer saber na comissão é se realmente eles deixaram a BBC fazer o que quisesse, a hora que quisesse, da forma que quisesse, ou se eles, os gestores, realmente fiscalizaram. Então, como o vereador Cine colocou essa situação e o senhor foi para esse lado na resposta, eu queria saber o seguinte. Não tinha alguém que dizia para vocês como deveria ser feito? O senhor não tinha que cumprir um contrato que estava lá assinado com a prefeitura? Tinha, sim, mas só que nós não fazemos as coisas por nosso total incentivo. Eu não pegava e saia fazendo as coisas por minha própria vontade. Sempre teria um pedido da própria prefeitura. Por quê? Ela fazia fiscalização. Você tem um conselho fiscalizador. Então, eu até vi em uma autoautiva, onde a secretária da Saúde diz que não pediu nada para a gente. E, no momento, nós temos até documentos pela imprensa que mostrava que ela estava falando que foi feito a pedido e tal. Então, o que nós acatamos? Nós acatamos o pedido, entendeu? Agora, quanto ao contrato, se estava ou não, nós temos prioridade ao pedido e ao fato, como eu exclamei, de estar fazendo o melhor para o município. Só isso. Entendeu? Tá. Vereador Cine, por favor, a palavra está com o senhor. O senhor não está sentindo que, geralmente, o senhor tem assistido a todos os depoimentos, alguns deles. Não está dando a impressão, o senhor, que todos os questionamentos estão levando, assim, supostamente... Como que eu poderia explicar para o senhor? Supostamente que vocês não realizaram serviços e estão sendo cobrados. É isso? É um caminho que eu quero entender. Até agora, eu não consigo entender com diversos depoimentos. Eu quero chegar num ponto final, que eu sou relator dessa CEI, e eu quero fazer de uma maneira que eu entenda, para mim, poder transmitir isso com as palavras corretas e certas e verdadeiras. Então, eu preciso dessa palavra do senhor, concedente a isso. O senhor entendeu o meu questionamento? Eu entendi. O que eu tenho que falar para o senhor, até tem um ditado que fala, na briga do rochedo com o mar, quem apanha é o caranguejo, que está lá no meio. O que acontece? Essa dívida de 8 milhões, ela existe e ela é comprovada. Existe porque existem notas fiscais, existe porque os serviços foram realizados. E agora, nós temos o outro lado que vocês devem perguntar, que seria, falo a memória agora, o perdão da dívida. Mas essa dívida de 8 milhões, nós comprovamos. Tanto é que me parece que, na última sessão, o próprio advogado da prefeitura, ele falou da existência dessa dívida, e duas secretárias, eu acho que uma secretária de Finanças e a secretária da Saúde, eu não lembro dela, é que eu não... Sem cortar o senhor uma parte, pelo que eu entendi, o que ele disse, que a dívida foi cobrada, não que ela existiria. Mas ela existe e a gente tem que comprovar. E ela foi realizada. E até mesmo, até as notas que nós emitimos, o próprio pessoal de fiscalização falou com vocês aqui que eles fizeram na prestação de contas e acharam, fizeram um encontro de contas. Sim. Seu Jerônimo, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor aqui, sobre... Tem a parte da emergência, UPA e SAMU, e tem da atenção básica. Pelo que a gente já teve de acesso de documentos, chegou um momento, no princípio do contrato, que os senhores pagaram contas de uma ação com outra, de um contrato com outro. Por que isso, Jerônimo? Olha, sinceramente, hoje aqui é a mesma coisa. Eu não estou lembrado dessa situação. É assim, eu... Como foi lá atrás, e eu também fico em outros projetos, eu, sinceramente, eu não me julgo, assim, a falar com exatidão essa resposta. Posso levantar e passar para o senhor. Eu vou relembrar o senhor. No começo do contrato, aí eu queria entender isso, porque, segundo o Tribunal de Contas, isso é proibido. Então, quando você fecha um projeto na atenção básica, abre-se uma conta para se movimentar os recursos daquele projeto, ok? Exatamente. Então, tem lá, a atenção básica. E tem o SAMU e a emergência, outra conta. São três contas, duas contas, três. Em algum momento, no começo do contrato, a partir de novembro de 2013, na pressão de contas, vocês pagaram conta de um lado com o dinheiro que estava na emergência, por exemplo. E isso não... Agora eu não entendi o que o senhor está falando. O senhor me desculpe. Eu queria entender... Isso daí não é uma coisa normal, entendeu? Porque nós temos o nosso lado financeiro e pode até acontecer erro. O que não pode, por exemplo, eu estou em Bragança, eu estou com o capital da própria prefeitura. Pode, assim, ter acontecido um paga-1 e depois retorna? Porque é o mesmo município. Agora, eu não poderia, por exemplo, pegar o dinheiro dos meus projetos da Paraíba e pagar a conta de Bragança. Sim, sim. Certo? Agora, de um projeto que está na casa, que é da mesma prefeitura, eu posso, de repente, estar sobrando dinheiro de uma coisa, naquele mesmo momento, em poucos dias, cobrir e voltar esse dinheiro para o caixa. Quer dizer, eu não estou fazendo nada que desabone o dinheiro, porque ele existe, ele voltou, não é nenhum empréstimo, simplesmente eu estou fazendo um jogo de um projeto para o outro, enquanto o outro está deficitário, porque a fonte é uma só, é a prefeitura de Bragança. Então, se eu remanejei, porque eu preciso ver direitinho as datas, porque pode até ter acontecido de um funcionário jogar de um projeto para o outro, como já aconteceu de nós, em cima da hora, ver que aquele projeto, aquele dinheiro daquele projeto não era, aí nós atrasamos a prestação de conta, fizemos todos os acertos por um lapso de um funcionário. Agora, que isso pode ter acontecido, lógico que pode ter acontecido, por quê? É da mesma prefeitura, quer dizer, eu tenho que, de repente, em um ato, eu posso salvar uma entidade, por 20, 30 dias e voltar esse dinheiro. O pessoal do Conselho de Saúde, em algum momento, no princípio do contrato, ficou na dúvida se vocês teriam utilizado o dinheiro do projeto de Itatiba para cá ou de cá para lá. O senhor sabe dizer se isso ocorreu? Não, que eu saiba, não. Pelo contrário. Porque hoje as prefeituras, elas estão trabalhando muito chuta, muitas vezes até negativa. E eu não consigo, como uma prefeitura de Itatiba, eu tirar alguma coisa para socorrer Bragança, porque Bragança é muito maior. E eu não tenho como. Então, eu acredito que não, eu não tenho consciência disso, não. Não. Nem de Bragança para lá, por exemplo, Bragança é maior. O senhor tem consciência que, se isso ocorresse, seria irregular, não é? Seria irregular, a não ser que, como eu falei para o senhor, eu já, através de um lápis de um funcionário, ele lançar um negócio, aí depois você acha que a prestação de contas é volumosa, o pessoal que recebe a prestação de contas, você tem mais de mil folhas, mil e poucas folhas. Então, pode ser que uma nota caiu no outro, isso daí é reposto, entendeu? É verificado e acertado a prestação de contas. Por isso que a gente deixa tudo nos conformes. Sr. Jerônimo, eu tenho mais algumas perguntas, mas eu queria passar a palavra para os meus colegas, o Sr. Jerônimo Martins de Souza, à disposição, o Bugalú, o João Carlos, o Rita, fiquem à vontade. Boa tarde a todos, a todas. Sr. Jerônimo, muito obrigado. O senhor está aqui para a gente tentar ajudar o esclarecimento dessas, a sei que nós estamos aqui, para a gente ver o que, a gente vamos melhor, o que estiver, que não pode para nós continuar. Com certeza. Sr. Jerônimo, eu só queria uma pergunta só. Então, essa dívida de 8 milhões existia? Existe, não é? Existe. E qual foi o motivo de vocês, porque todos que vieram aqui, falaram que vocês perdoaram a dívida. Poxa, 8 milhões de reais para perdoar a dívida, tem alguma coisa que fica no ar. É, porque quando você tem 8 milhões de dívida comprovada, ela não pode sumir. A questão é que, até mesmo no depoimento do Sr. Edson Dia Júnior, onde teve-se uma reunião, onde estava assumindo a nova direção, a nova prefeitura, com o Sr. Jesus, o que aconteceu? Nós tínhamos dois momentos. Primeiro, o cancelamento do contrato inicial. Então, de repente, ele falava assim, se você não assinarem o perdão da dívida, o contrato está cancelado automaticamente. estava cancelado automaticamente. Com isso, eu teria uma folha para pagar, que eles não repassaram para nós, e todo o pessoal que prestou serviço para a gente, e materiais também. Aí, nós ficamos naquela dúvida, tanto é que o Sr. Edson Dia Júnior, ele teve uma reunião mencionada por vocês, de oito horas, e passando para a diretoria, para os nossos advogados, achou por melhor fazer isso daí. Porque o Sr. Jesus, o nosso prefeito, o vosso prefeito, ele se comprometeu, em que nós fizéssemos o trabalho correto, que até então estaria entrando, que nós permaneceríamos na casa. Com isso, aqueles oito milhões, no decorrer do processo, ele seria feito uma reengenharia, seria feito alguma coisa para que ele se encaixasse. Por quê? Oito milhões existe? Existe. Mas ele não some. Eu vou falar um negócio para o senhor, para o senhor ver como, muitas vezes, os valores se tornam meio loucos, na matemática de hoje. Vamos dizer, que eu, Jerônimo, preciso comprar uma calça de 50 reais. Aí eu chego com o meu amigo, posso chamar de meu amigo, o meu amigo Cláudio Moreno. Aí eu chego e falo assim, senhores, eu preciso comprar uma calça de 50 reais. Você me empresta 25? Você me empresta 25? Qual o total? 25, mas 25, 50. Eu pego esse dinheiro, vou na loja. Aí o vendedor fala, poxa, senhor Jerônimo, o senhor teve a maior sorte do mundo. Falei, por quê? A calça é 45. Falei, porra, que legal, a calça é 45. Me sobrou? Cinco. Cinco reais. Aí eu encontro com o senhor João Carlos. Ele fala, pô, Jerônimo, rapaz, eu estou com uma dureza, eu preciso pagar um negócio. Você me empresta três? Falei, beleza, estou a três. Eu fiquei com dois. Eu devia para o senhor 25. Eu devia para o senhor 25. Eu pego os dois e dou um para cada um. Fica 24 que eu devo ao senhor, mais 24 que eu devo ao senhor. 24 mais 24, 48. Eu emprestei três para ele, 51. Onde está os 50? Você vê como é as coisas? Muitas vezes a cabeça da pessoa muda. Então, não é que falassem, ah, não vai ter, não. Nós acreditamos na palavra de um homem que estava assumindo a uma prefeitura de uma cidade, onde a família dele sempre teve nome aqui, para que continuássemos com o contrato e fizéssemos, nesse momento, uma reengenharia e, dessa reengenharia, esses oito milhões se encaixaria. Essa folha que o senhor está falando que precisaria para pagar os funcionários, já era dinheiro que a prefeitura estava devendo para a sua empresa? Certo, seria o repasse, porque eu não teria repasse para o repasse da prefeitura, porque eu não teria dinheiro para pagar a folha de pagamento e nem os outros prestadores. Então, entendendo. Se vocês perdoassem a dívida de oito milhões, ele repassava o resto que tinha para pagar a folha de pagamento. Mais ou menos é isso que eu entendi. Exatamente. Está bom. Obrigado. A conta é louca dos 51, né? João? João Carlos? Rita? Eu queria entender, senhor João, eu vi que o senhor melhorou. O senhor já está usando até um espaço maior para uma espécie de parábola para explicar. Então, eu vou ficar mais à vontade. para a gente perguntar. Não, não, você sabe, que acontece o seguinte, a gente, eu mesmo, como eu já tive vários problemas de pneumonia, então, quando eu começo a ficar nervoso, a adrenalina sobe e eu também quero falar de uma forma mais clara para poder ajudar vocês, entendeu? Por isso que me veio à tona essa questão. Essa questão das quarteirizadas, eu queria que o senhor explicasse para a gente. aliás, está até em votação do Congresso Nacional umas modificações para a legislação relacionada à OES, né? Por que usar essas quarteirizadas, Jerônimo? Já que a OES, a BBC, foi contratada para ela fazer essa gestão, e aí vocês trouxeram para cá a Ferreira, El Shaddai, algumas quarteirizadas que, inclusive, causaram um prejuízo bem complicado para a cidade, inclusive de imagem, porque Bragança Paulista já teve governos muito bons, alguns fracos e outros péssimos, mas Bragança Paulista não tinha tido ainda nada, em mácula do seu nome, de atraso de salário. E, devido à gestão da BBC, nós passamos por isso. A Ferreira não recolheu os impostos, houve atraso de pagamento para dentistas e várias outras pessoas, então eu queria entender como é que fica essa situação, né? O nome da cidade ficou sujo, um grande número de funcionários entraram na justiça contra a prefeitura, e isso devido à quarteirizada, a Ferreira. Inicialmente, por que trazer quarteirizadas se a BBC já estava ali para resolver o problema? Por causa da especialização, acontece o seguinte, eu tenho os profissionais e os fins e meios, os profissionais de saúde nossa, como enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, maqueiro, pessoal que trabalha com a parte de radiologia, eles já vêm com sua especialidade na mão. Agora, as demais, eu preciso ter pessoas e concluir com elas uma especialização, pessoas que saibam, por exemplo, da limpeza, que eu contrato uma pessoa para fazer uma limpeza dentro de uma UPA, ela pode me, se ela não tiver adequadamente treinamento, e também um acompanhamento firme, o que acontece? Ela pega a infecção de um lado e leva a infecção para o outro, já que todos, infelizmente, que a gente for pegar todos o nosso sistema de saúde hoje, quando você vê uma estrutura de uma UPA, sempre falta alguma coisa, principalmente a parte de chão. Então, nós pegamos, nós fazemos, trazemos essas pessoas no meio que elas são especializadas. Por exemplo, outra coisa, se eu tenho uma empresa que ela me passa... Desculpe, fica à vontade. Quando ela passa um funcionário dela, por exemplo, da segurança, ele falta, ele é automaticamente substituído, porque ele não passa a ser um funcionário, ele passa a ser um objeto daquele contrato. E outra coisa, por exemplo, a gente pega hoje vários contratos que o que eu gasto com um funcionário, ele acaba sendo maior do que eu gastaria com essa empresa terceirizada. Por esse motivo, eu tenho um posto, eu compro o posto, eu não compro a pessoa do posto. Um exemplo, então, a cotalização é feita por várias OS, não é só a nossa, não, como até uma grande que todo mundo conhece, que é a Cruz Vermelha. A gente, no Nordeste, nós temos muitos hospitais administrados pela Cruz Vermelha. E o sistema é o mesmo. Agora, se está tramitando na Câmara, se está tramitando uma nova lei para isso, a gente vai seguir o de acordo com a lei vigente. Assim, durante o contrato de vocês, já tem essas regras, as regras estão no contrato de gestão. O que eu estou entendendo, assim, se é algo bem inexplicável, é o seguinte, o município fez a qualificação de uma OS, a BBC foi lá, se qualificou, fez o contrato. Aí, em seguida, a BBC assume o serviço, aí traz a A Ferreira. A A Ferreira contrata um funcionário para prestar lá serviços Y para o município. E, no final, o município vai ter que pagar um imposto que já estava no seu contrato de gestão, seu Jerônimo. Não, mas é o seguinte, não é que a A Ferreira ela já tem os funcionários dela, entendeu? Então, aquele deslocado no contrato dela, ela tem a obrigação de estar pagando os impostos de acordo com a lei. Então, quando é acionado, se aciona a empresa A Ferreira. Está certo que nós somos co-participantes, tanto eu como a prefeitura. mas eles, ele que vai ter que fazer uma rescisão contratual, quem vai fazer a rescisão do contrato não é a BBC, dos funcionários dela. Muitas vezes, os funcionários dela, ela sai do contrato no término, por exemplo, do contrato da BBC, eles não são mandados embora. Muitas vezes, eles são realocados em outros projetos onde está a A Ferreira. Entendeu? Então, quer dizer, nós pagamos, nós pagamos, eles têm obrigação de recolher os impostos dele. Entendeu? Por isso que nós temos essa condição de meios. alguma vez o senhor foi chamado na prefeitura de Bragança ou mesmo aqui na sede da BBC pelo staff, prefeito, vice-prefeito, secretário da área para informar o senhor que alguma coisa não estava sendo cumprida, que existia algo que a BBC não estava cumprindo conforme o contrato de gestão. não me refiro a prefeito, vice-prefeito, secretário de saúde. O senhor me fala em que? Em que gestão? Na gestão que o senhor assinou o contrato. Fernão Dias da Silva Leme, prefeito. Olha, eu tive na prefeitura assinando o contrato. nós falamos sobre metas, as reuniões que nós tivemos foi reunião puramente administrativa, onde se falava o que seria o acontecimento, o que poderia ser feito ou não. E, em contrapartida, eu tenho a minha diretoria que tinha o doutor Amando, tinha o Edson, tinha mais o diretor financeiro, o André, que, na minha ausência, que, como nós temos vários projetos, eu viajo muito. E eles me representavam nas reuniões cabíveis. Eu tive pouco contato com o prefeito na gestão passada. Por quê? Não tinha, não estava dando problema, então, a gente estava continuando. Então, o senhor disse que as reuniões que se houveram foram puramente administrativas, certo? Comigo, sim. Então, deixa eu explicar para o senhor por que eu estou perguntando isso. Não há nenhuma suspeição que fosse de outra forma. É que nós, da comissão, ainda precisamos ser convencidos, através do depoimento de vocês, se havia realmente a fiscalização da prefeitura. A gente viu aqui muito documento, proformes, está caminhando para que tinha uma fiscalização. Mas nós detectamos também que algumas situações apresentadas pela fiscalização, vocês tinham o direito de fazer a réplica, tentar explicar... Caso tivesse uma glosa, a gente tem o direito de explicar. Então, se, nesse ínterim, o prefeito, a vice-prefeita, a secretária de saúde, de alguma forma, chamou vocês lá para alinhar dentro das regras dessa coisa, nos passa uma ideia de que havia uma fiscalização por parte do executivo mais firme. Porque, nessa linha, chegava num ponto que a secretária de saúde não podia resolver. É, porque, no contrato, você tem uma fiscalização da própria prefeitura, esqueci como é, a comissão de saúde, certo? Sim. Então, a comissão de saúde, a função dela é nos fiscalizar, entendeu? E, num momento que aconteça algo que essa comissão está vendo que está errado, automaticamente, ela tem que glosar. E, por consequência, nós somos chamados para poder nos defender, entendeu? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu compro um toner pela internet. Aí, os caras me mandam uma fatura do Paraná. Aí, eu falo, pô, Jerônimo, você comprou um toner aqui com a fatura do Paraná? Como pode ser isso? Aí, eu tenho que me explicar. Falar, não, isso daí faltou, eu comprei pela internet, aqui e tal, não sei o quê, e o dono desse toner fica no Paraná, a nota veio de lá. Então, isso é uma explicação, um exemplo. Então, a comissão, ela tem que nos fiscalizar. A minha empresa, ela faz, agora, a comissão, a prefeitura, ela tem que estar dizendo para mim que está certo ou que está errado. Então, é a mesma coisa, eu entreguei a prestação de conta, você passou o repasso para mim, desculpe, senhor, passou o repasso para mim, está tudo certo. Para mim, eu entreguei as notas, eu entreguei tudo bonitinho, o senhor me passou o repasso, fechou o mês, está tudo certo, conferiu. Então, o senhor fala assim, será que eles estão fiscalizando? É outro departamento, porque eu não posso pegar um funcionário meu para, juntamente com uma pessoa fiscalizadora, estar fazendo o serviço de me fiscalizar. Por isso que eu perguntei para o senhor, se houve essa... Eu vou dar, senhor Jerônimo, para ser mais direto, eu vou fazer um pedido para o senhor, eu gostaria que o senhor conversasse com a sua diretoria, o pessoal que estava aqui mais na... O Edson, a Yolanda, a Gorete, aquele pessoal que estava mais aqui, eu gostaria que o senhor nos fornecesse, durante esse contrato, até 31 de dezembro de 2016, quantas vezes esse pessoal seu, executivo, conversou com... Conversar que eu falo, é essa situação de fiscalização, envolvendo o gabinete do prefeito. Eu gostaria que... O senhor deve ter e-mail, é alguma coisa que confirme, que eles marcaram e tal. Porque vai depender disso, o meu convencimento, se a prefeitura fiscalizou vocês ou não. Eu estou vendo muito proformes aqui no papel, as pessoas que vieram aqui nem conheciam direito o contrato, faziam parte de uma parte de fiscalização. Então, eu quero... Para que eu me convença que houve a fiscalização por parte da prefeitura, eu gostaria que o senhor nos apresentasse documentos desses encontros. Eu não estou aqui dizendo nada diferente disso. Não, não, correto. Se vocês... Se o senhor não pôde vir, quem veio, se foi o Edson, quem que veio falar com a prefeitura. O senhor tem condições de nos apresentar essa documentação? Com certeza. Eu vou falar com o meu quadro, logo amanhã, viu, doutor? Já pede. 10 dias. A gente vai juntar todos os documentos. E eu quero que vocês saibam que tudo que vocês precisarem de documento, a nossa casa está aberta para mostrar tudo para vocês. só pode deixar que nós vamos fazer um negócio mais sintético. Nós vamos fazer o que ocorreu e os documentos anexados. Porque é melhor do que trazer milhões de papéis e continuar na mesma. Então, eu vou fazer o resumo de tudo e os documentos anexados. Está bom? Ok. E as comunicações, não é? Por favor, o advogado. Sim. Só se... Volte a se identificar, por favor. Desculpe, meu nome? Sim, por favor. Meu nome é Edu Monteiro Júnior. Sou Edu. E, com relação à questão dos documentos, nós nos comprometemos a juntar, junto à Comissão Especial de Inquérito, em 10 dias, essas convocações, sobretudo, que me parece que a tônica da solicitação diz respeito a isso, não só as solicitações, como as exigências feitas pela comissão, pelas próprias secretárias da gestão, e tudo, na verdade, que foi enviado, respondido, a comprovar que houve uma efetiva fiscalização. Principalmente o que tiver de glosa seria importante, porque esse é o foco da nossa comissão. É o principal. A gente quer saber se, durante aquele período, a prefeitura fiscalizou. Até agora, para a gente, os documentos formais existem, mas, quando chega na hora da glosa, falta alguém dar uma canetada, falar, não, aqui, a justificativa da BBC está correta, então não vai glosar. Ou, não está correta, vai cortar isso aqui. Eu estou precisando disso para que a comissão fique documentada. Então, 10 dias, doutor. Eu queria que a assessoria da casa pegasse os contatos corretos, doutor, para a gente não ter dificuldade de falar com ele depois, e-mail, telefone, essas coisas, para a gente já... Eu só, até para... Por favor, doutor Edu. Para facilitar, 10, 12 dias, no máximo. Não, 12 dias, não tem problema. O senhor tem os 12 dias. Perfeito. E eu, a quem, quem for a pessoa adequada, já passo todos os dados de contato. O Marcelo vai pegar com o senhor os dados de contato para a gente trocar essas informações. Perfeito, muito obrigado. Eu tenho mais duas perguntas para encerrar, mas gostaria de franquear os colegas que queiram. João, surgiu alguma pergunta? Bugalô, mais alguma? Rita, Sidney? Então, para encerrar, Jerônimo, eu gostaria que o senhor narrasse para a gente naquele momento que a BBC fez a defesa no Tribunal de Contas, vocês entraram numa lead lá? Porque o tribunal entendeu que, como foi apenas uma qualificada, que não houve concorrência, porque a lei, ela permite que o chamamento seja um chamamento público. Naquele momento, só vocês se qualificaram e só vocês participaram para que o município escolhesse. Não teve escolha, vocês estavam qualificados, vocês próprios foram contratados. Naquele momento que vocês apresentaram a defesa lá no Tribunal de Contas, qual foi o argumento? Porque o Tribunal de Contas não aceitou. Vocês entendem que foi feito da forma correta esse contrato? Porque o Tribunal de Contas entendeu que tinha que ter um chamamento público, mais OS participando? A lei local fala de qualificação, só vocês se qualificaram. Então, ficou nessa dúvida. Eu queria que o senhor explanasse sobre isso para a gente. Olha, no momento, nós estávamos com o nosso projeto em Itatiba. Aí teve-se o primeiro chamamento para a OS aqui na região. Até aí, nós não tivemos ciência ou passou desapercebido da nossa diretoria, que estava tendo um chamamento aqui. Pegamos, no segundo chamamento, viemos e pedimos a nossa qualificação. de acordo com a parte de outras OS não ter se qualificado, acabamos ganhando até pelo nosso projeto. A parte jurídica, cabe aqui que o doutor Eduque possa explicar como está essa situação hoje. Eu gostaria de ouvir, doutor. Doutor Edu, por que o tribunal considerou irregular o contrato? Bom, eu gostaria primeiro de dizer o seguinte, eu não acompanhei essa defesa na época. Ah, o senhor não tem. O que eu tenho conhecimento é que parece que haviam duas OS concorrendo na época, uma por outros motivos foi desqualificada e, portanto, na verdade, desclassificada. As duas estavam qualificadas no município e, no concurso de projetos, uma delas foi desclassificada por não atender os índices requeridos no concurso. Eu realmente não fiz a defesa e até estranho que haja essa rejeição pelo Tribunal de Contas, porque é uma questão que há total licitude. O concurso de projetos, por ser vinculado a uma lei que não é a 8666, sim a 9637, que é a Lei de Organizações Sociais, ela permite ao gestor uma maior liberdade com relação aos requisitos a serem exigidos das entidades. Assim dizendo, não a BBC, mas todas. E os requisitos de classificação, eles são apurados conforme o que melhor atender ao poder público e não por uma questão simplesmente dos requisitos formais da 8666. O senhor tem acesso ao seu colega que fez a defesa? Tenho, posso verificar e vou... Nesses documentos, o senhor poderia nos encaminhar essa defesa que ele fez? Encaminho, sim, e até estranho a rejeição do Tribunal de Contas, porque me parece que há plena licitude do procedimento. Ok. Para encerrar... Mas providenciarei. Para encerrar... Obrigado, doutor Edu. Para encerrar da minha parte, eu gostaria que o Jerônimo nos explicasse um detalhe que eu acho fundamental, Jerônimo. O repasse da Prefeitura de Bragança para a BBC foi muito alto, porque foram os dois. A gente vê lá 126 milhões de reais e tudo mais. O que é que explica que no dia 31 de dezembro de 2016, vocês deixaram uma fila de 25 mil exames e consultas? Como ter o recurso? Está na atenção básica? Porque, ora, a OS e a BBC, ela coordena o trabalho dos postos. tem ali aquelas metas, os médicos são orientados a pedir exame, a consultas e tudo mais. Como é que termina o ano com uma fila de 25 mil consultas e exames se o dinheiro foi usado, Jerônimo? Explique para a gente. Eu estou até hoje com essa incógnita na minha cabeça, e eu, como o senhor é o diretor-presidente, eu queria que, quando terminou o mandato do Fernão Dias, ficou uma fila de 25 mil exames e consultas. Explique para a gente isso. Olha, eu vou falar com o senhor com tanta franqueza. Nós temos nossa diretoria operacional, que, por sinal, veio aqui, a Yolanda. Como eu disse o senhor, eu tenho uma diretoria onde, no decorrer do processo, a gente vai ter nas reuniões. Eu sou mais afastado porque eu vejo outros projetos, tanto é que o meu chamamento estava na Paraíba, no Sertão. Mas eu posso explicar isso. Pode ser por escrito, eu vou levantar com a parte operacional, ver todos o rito, e passo para o senhor, porque seria errado, eu te dar um dado sem sabê-lo. Então, eu vou pedir para a nossa diretora operacional fazer de uma forma clara, e ela estará enviando para o senhor essa pergunta pertinente. Pode ser? Pode ser. Sr. Jerônimo, o senhor concorda em colaborar com essa comissão para a gente esclarecer de uma vez por todas essas dúvidas. Nós deliberamos por unanimidade dos colegas de fazer uma auditoria externa, profissional, nas contas, na prestação de contas de vocês com o município. Evidentemente, nós vamos usar como base os documentos que estão na Prefeitura. Mas, se a gente tiver alguma necessidade de, em loco, acompanhar os documentos que vocês têm arquivados lá, o senhor nos autoriza isso? Com certeza. A minha casa está aberta. Tanto é, senhores, que até se eu brincou que eu acabei ficando melhor, graças a Deus, eu estou até melhor em poder estar participando disso. Até a colega me errou, falou que eu estava, falei, pneumonia, ela já chamou do berculose. Mas não vou morrer, não, para vocês irem lá. Errou o nome, não é? Eu sou o Jerônimo. Mas, tudo bem, olha, é só para descontrair um pouquinho, mas a minha casa está aberta e eu faço questão, porque meu pai falava o seguinte, se um dia existir uma raposa dentro do galinheiro, cuide das suas galinhas. Eu sou presidente de uma organização e dentro dela trabalham várias pessoas. O ser humano hoje é uma coisa que não é fácil. Tem nego vendendo o pai e a mãe para ir, tem nego, quer dizer, tem nego que vende o pai e a mãe para ir no baile e os órfãos, não é? Então, eu deixo aberto para vocês, agradeço a vocês a compreensão da minha ausência que eu tive, tanto é que não é que eu trouxe esses atestados, não, mas eu falei, eu vou, porque eu não quero atrapalhar vocês, porque eu vi que vocês têm um prazo até dia 25. o que vocês precisarem, eu estou à disposição. A gente teve uma certa dificuldade de citar o senhor, até porque o senhor estava viajando e tal, no escritório lá só tinha uma telefonista lá para atender. onde fica a sede da BBC? A mais próxima aqui do Bragança que a gente possa contactar, se precisar mandar a auditoria lá? Na 7 de abril... Seria um lugar que tenha os documentos. Não, aí a gente providenciaria isso tudo para vocês, entendeu? Num caso de uma auditoria, eles vão entrar em contato com a gente, eles vão pedir todas as documentações necessárias, nós vamos trazer para eles, entendeu? Até melhor a gente pegar e enviar aquilo que eles querem, aquilo que eles pedem, porque eu tenho documentos de outros projetos, entendeu? Então, se eu misturar uma coisa, pode dar até uma confusão. Não, pode, pode. Tem que ser documento de Bragança. Só de Bragança. Então, o que nós fazemos? Nós temos na nossa cena a sede de abril, eu abro para eles, eles entram em contato com a gente, eu deixo o escritório lá à mercê deles, eles vão lá, tomam um cafezinho, água gelada e tudo, e vê o que ele precisar. O que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês com os meus diretores. Se eles não tiverem, vocês falam para mim que eu dou uma cacetada na cabeça deles. Seu Gerardo Martins de Souza está sendo ouvido hoje aqui na Comissão Especial de Inquérito. Antes de encerrar, eu ainda insisto em perguntar aos colegas, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Satisfeitos? Podemos encerrar? Seu Gerônimo, como de praxe, eu sempre tenho perguntado a todas as pessoas que estão sendo ouvidas se tem mais algo a declarar, se quer acrescentar mais algum dado que a gente não tenha perguntado, que o senhor acha importante, por favor, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos aqui. Eu sei que é muito importante acontecer isso, até para a minha entidade sair daqui fortalecida, porque no momento que eu provar para vocês que nós fizemos tudo certo, a minha medalha será colocada no meu pescoço. Então, a minha entidade, ela poderá falar em outras que nós participamos de uma comissão e ela estava em ordem. Isso, para mim, é muito importante. Então, olha, tudo o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. É isso que eu quero, porque nós estávamos fazendo um trabalho bom aqui em Bragança, só que eu não vejo nada na parte política, eu mesmo, desculpe, mas eu não gosto muito de política, porque eu não me envolvo num quadro de política, porque eu acho melhor a gente fazer a nossa parte e deixar os outros brigarem. Eu não falo mal de um, não falo mal do outro, eu quero ver a necessidade do povo. como eu lhe falei, uma vez que eu tenho um caso na família, isso me dói muito. Então, eu quero fazer o melhor possível. Então, o que vocês precisarem, pessoal, nós estamos à disposição, estamos aí para atendê-los. Está bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gerônimo Martins Souza. O senhor está liberado, eu só queria que o pessoal da nossa assistência conversasse com o Dr. Edu e com ele para pegar esses dados que a gente precisa para os contatos depois. Diz-se só a CEI terminal, ou aí em seguida, depois que ele atender a CEI, fala com a cidadã, por favor, senão a gente vai perder aqui, ele disse que está um pouco adoentado ainda, não é, o senhor Gerônimo? Marcelo, por favor. Bom, gente, nós vamos seguir com a 12ª reunião da Comissão Especial de Inquérito da BBC aqui na Câmara e nós temos a pauta da próxima reunião, nós fizemos a convocação do vereador Paulo Mário Arrúdico Vasconcelos, certo? Eu tive um contato com o vereador Paulo Mário, ele me informou que ele voltará à Câmara no dia 19 e que a partir do dia 19 ele estaria à disposição para ser ouvido. Então, nós teríamos que deliberar aqui o adiamento da oitiva dele para o dia 25. Eu coloco em votação, gostaria de saber se os senhores concordam. Concordo. Concorda? Ok. Então, por unanimidade, a oitiva do vereador Paulo Mário Arrúdico Vasconcelos fica para o dia 25. Nós temos uma situação, eu gostaria de deliberar com os senhores, dia 18, próxima segunda-feira, é 18. Eu gostaria que nós fizéssemos aqui a nossa sessão fosse uma sessão de trabalho junto com o jurídico da Câmara, junto com o financeiro da Câmara, para a gente definir de que forma vai ser a auditoria externa passar a documentação necessária para que eles façam a contratação da empresa. Os senhores concordam? Porque aí a gente não ouve ninguém no dia 18, faz uma reunião a partir das duas da tarde aqui com as diretorias da casa para a orientação dessa parte técnica da auditoria e aí a outra oitiva final fica para o dia 25. Pode ser? Os senhores concordam? Então, aprovado com unanimidade essa deliberação. se ninguém tiver mais alguma sugestão a fazer eu vou para o encerramento. Às 15 horas e 6 minutos declaro encerrado a presente reunião ficando os senhores vereadores, componentes da Comissão Especial de Inquérito, convocados para a sua 12ª reunião, para a sua 13ª reunião a ser realizada em 18 de junho de 2018 segunda-feira às 14 horas. Está encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos pela presença.